Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quântum. Esse é um programa semanal onde eu respondo perguntas, perguntas voltadas para o autoconhecimento, perguntas sobre física quântica, sobre neurociência, epigenética, sobre evolução, sobre espiritualidade, sobre integração de ciência, espiritualidade, cura, autocura. Deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima TV eu estarei aqui respondendo. E compartilhe também esse vídeo, porque esses são conteúdos que realmente são voltados para o empoderamento pessoal e são ferramentas que a gente disponibiliza para que você possa se conectar ao seu eu maior e ter uma vida com mais propósito, uma relação melhor com você mesmo, com você mesmo. A pergunta de hoje é sobre um tema muito interessante, é a pergunta da Cristina Cunha, lá de Sorocaba. E ela pergunta o seguinte, professor, boa tarde, parabéns pelos conteúdos, maravilhosos, gostaria que falasse como a física quântica se relaciona com a sincronicidade. Grande abraço. Olha, esse é um tema que eu sou apaixonado, né? Desde que eu descobri a obra do grande psiquiatra, discípulo de Freud, o Carl Gustav Jung, Jung escreveu um livro sobre sincronicidade. E o que é que são as sincronicidades? Sincronicidades são chamadas de coincidências significativas. São aquelas coincidências que você está aqui pensando numa música e de repente uma pessoa do seu lado começa a cantar música. Você está pensando numa pessoa que há muito tempo não vê, daqui a pouco a pessoa liga para você, eu mando um e-mail, mando uma mensagem. Ou você está escrevendo um livro, isso aconteceu agora, que eu escrevi um livro há pouco tempo. E aí o que é que acontece, né? De vez em quando eu recebi uma mensagem de um amigo trazendo informações recentes de descobertas científicas sobre um tema que eu estava escrevendo. Então isso aconteceu mais de uma vez nesse último livro que eu escrevi. Enfim, são coincidências que você diz, ué, como é que isso aconteceu? São coincidências cheias de significado. Elas têm um significado forte porque elas estão atuando de uma forma a trazer relevância, você perceber, você está fazendo alguma coisa, está muito focado em algo, daqui a pouco você abre uma página de um livro e tem ali uma frase falando sobre aquilo. Você lê uma revista, tem algo, você encontra com uma pessoa, a pessoa fala algo que você está precisando ouvir. Então a encronicidade é como se você estivesse emanando um sinal, emanando um sinal como uma antena de rádio ou uma antena de TV e o universo, o universo, Deus, o campo quântico das infinitas possibilidades, ele responde para você. É como se fosse uma resposta extremamente significativa que você olha e diz, ué, esse negócio aqui tem, o que é isso? O que é isso? Eu acabei de pensar sobre isso, de repente a resposta vem, eu acabei de falar sobre isso, de repente ligo a TV, está ali um noticiário falando daquela coisa, abre um livro, uma pessoa me liga, recebo uma mensagem no WhatsApp, está lá aquilo que eu estou falando. De onde é que está vindo isso? Então, gente, a sincronicidade foi estudada exatamente pelo Jung com a contribuição de um físico genial, um prêmio Nobel, o Wolfgang Pauli. Então o que é que acontece? O Wolfgang Pauli era um físico genial, mas ele passava por, tinha problemas pessoais, ele era um boêmio, ele era um gênio, então ele estudava durante o dia e à noite ele vivia de farras, e o professor era condescendente com ele porque ele era um talento. Mas essa vida dele, meio desregrada, levou a que ele tivesse relações conturbadas, e aí a mulher se separou dele, e foi quando ele foi buscar a ajuda do Jung, foi buscar a ajuda do Jung, de um apoio emocional, e aí o Jung percebe a genialidade lá do Pauli e busca, ele já vinha exatamente pesquisando essas sincronicidades nos atendimentos que ele fazia, e aí o Pauli traz a visão da física quântica, mostrando exatamente essa questão dessa conexão. São os fenômenos não locais, né? Na física quântica a gente não tem essa coisa de passado, presente, futuro, está tudo ali, está tudo conectado. E cada ser humano está emanando um padrão vibracional associado àquilo que ele intenciona e àquilo que ele sente. Então aquilo que você intenciona, que você tem uma intenção focada, então quando você tem aquele ditado que diz quando você quer algo com muita intensidade, do fundo do seu coração o universo conspira. O universo conspira é exatamente o universo respondendo a sua vibração, a sua força interior, ao seu sentimento. Então esse sentimento, essa intenção focada, esse querer profundo, que gera essa conexão e o universo funciona como um espelho que está devolvendo para a gente em forma de situações inusitadas, em forma de experiências, assim, digamos, de coincidências extremamente significativas, que você olha e diz, ué, onde é que está vindo isso? E aí você reconhece naquele momento essa conexão não local, com essa consciência, com esse infinito mar de possibilidades que a física quântica traz, a física quântica, a física das possibilidades, e aquela possibilidade que você está focado, que você está determinado, que você está querendo muito, você tem o universo ali dando aquela informação, dando o retorno para você. Com isso você vai treinando a sua habilidade de melhorar a qualidade do seu sinal para que você possa atrair de fato o que você quer, ao invés de atrair o que você não quer. Então a sincronicidade é algo que você apresenta nas nossas vidas e serve como um guia para que você possa estar naquilo que você está fazendo, você possa estar vendo se você está no caminho certo, na comunicação certa, para que você possa também fazer correções de rumos que são muitas vezes necessárias no processo evolutivo. Ok? Espero que você tenha compreendido, tenha compreendido essa questão da sincronicidade, associada aos princípios da não localidade quântica e procure, a partir de agora, fazer algum exercício, foque em alguma coisa, procure trazer o seu sentimento disso que você quer viver e procure ver como é que o universo responde a você, uma forma de você treinar, colocar a sincronicidade de forma consciente na sua vida. Deixe aí o seu like se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo e deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu responderei aqui para você. Um grande abraço e até a próxima TV! Transcrição e Legendas Pedro Negri